O portal Dialoga Brasil chega a Salvador e agora é a vez da cultura. Dialoga Brasil é um espaço de participação. Aqui suas ideias viram propostas e você ajuda a melhorar as ações do governo. Tudo que o povo brasileiro faz é cultura brasileira. Em Salvador foi lançada a aba da cultura e agora você pode participar no desenvolvimento das políticas públicas do setor. Novo ciclo de desenvolvimento que começará em breve vai ter nesse portal uma plataforma importante de construção da qualificação de toda a ação pública. Se nós queremos de fato ser uma nação desenvolvida, sem cultura nós não seremos. NBR, a TV do Governo Federal.